Agora mais aqui... Uhum. É. Deixa eu ver aqui. Oh, assim. Peb. Como assim peb? Opa, e aí, gurizada aqui da RIC. Sejam todos bem-vindos ao Crate. I love and beyond. E, pessoal, peb significa Programa Espacial Broderage. É isso que significa. Vai ter essa sigla aqui do ladinho do prédio. Não sei se vai ser bem assim, mas acho que é preciso colocar aqui pra poder separar a região que a gente tá fazendo as máquinas pra ir até a lua. Já temos bastante coisa aqui que a gente fez nos últimos episódios, como, por exemplo, a calculadora, o criador automático de bloquinhos. Aqueles bloquinhos lá, ó. Esses bloquinhos são muito caros, cara. Cada um é 2 mil itens. Mas, peraí. Se já tá parado, ou deu algum problema, ou... Já tem 16 aqui. Ah, eu tinha programado pra parar tudo quando eu tivesse 16 blocos desse na reserva. Se a gente precisar fazer mais máquinas, a gente já tem aqui o suficiente pra fazer mais duas. Além daquela que ali, né? Que já tá ali. Então tá paradinho. Então aqui também não vai mais funcionar, né? Porque não vai receber mais dois itens. Mas tem sangue aqui, cara. Mano! Lembra que eu tinha feito dreno nessa fornalha? Eu acho que eu vou ter que fazer um igual desse outro lado. Enfim, os últimos episódios têm sido dedicados ao avanço dos objetivos do modpack. Mas eu já falei mais de uma vez que eu ainda não estou com pressa. Então hoje a gente não vai trabalhar aqui, não. Hoje a gente vai trabalhar num projetinho novo. Tem alguns itens aqui que eu não me sinto muito confortável em fazer farm aqui na cidade. Porque são coisas mais agrícolas. Como por exemplo trigo, sei lá, ovo. Essas coisas assim que mexem com animais. Eu acho que não fica muito legal fazer tipo uma plantação de trigo aqui do lado do mercado. Eu acho que fica muito zoado. Muito zoado. Eu ia tirar a cara de cidade e ia parecer uma cidadezinha. E não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero. Então, dando uma olhada aqui no mapa, a gente percebe que eu estou na beirada de uma planície. Pra cá tem uns pedaços também, mas tem umas colinas aqui como vocês podem ver. Aqui tem aquela enorme montanha que eu já mostrei pra vocês nos últimos episódios. O resto aqui tem muita árvore. Muita árvore mesmo pra esses cantos aqui, ó. Mais pro norte. Aqui, ó. Não. Aqui continua a planície. Essa planície se estende até aqui. E aqui do outro lado também tem mais um pedacinho de planície. Então a gente pode fazer a cidade facilmente nessas regiões aqui. Mas claro que nada me impede de passar o machado do Tinkers em tudo isso aqui. Ou fazer alguma máquina que destrói todo o bioma, tá ligado? É, eu poderia fazer uma devoradora de biomas. Poderia fazer uma planificadora. Caraca, é uma ideia boa pra fazer uma máquina assim, né? Mas isso fica pra um outro dia. Não é o objetivo de hoje. Eu estava pensando em usar essa região aqui como área rural da cidade. Então eu posso fazer umas pequenas fazendinhas aqui. Fazer umas criações de animais e essas paradinhas assim que tem em fazenda. Eu real estou numa etapa do modpack em que eu sou zilionário. Eu tenho muita coisa. Muito item, muito dinheiro, muito tudo. Então pra mim é fácil de fazer as coisas do melhor jeito possível. Mas por que eu estou falando isso? Só pra ficar me achando? Não, rapaz. É o seguinte. Se a gente for fazer uma farm de trigo, daria pra fazer, mano. Facilmente. Com coisas do crate. A gente conhece as coisas do crate. Mas também dá pra fazer com o Pitogenic Isolator. Aquela máquina super roubadinha que consegue reproduzir aí até a farm de madeira. O bloco, o cara faz tudo. O negócio é muito doido. E é claro que é muito melhor, é muito mais compacto. Mas, como eu disse, eu já estou numa etapa que eu sou rico. Então eu não preciso fazer do melhor jeito. Eu posso escolher o jeito mais legal. E o jeito mais legal é ter um campo cheio de trigo e ter uma daquelas máquinas agrícolas que passam no trigo colhendo trigo. Vai ser muito massa. Mas calma aí, meu jovem. Essa região é bem longe. Hum, a gente vai ter que puxar cabos de energia do applied pra lá. E é... Então. Eu tô pensando em fazer uma central aqui com tudo que a gente precisa pra depois a gente começar a trabalhar na região. Afinal, isso vai poupar um tempo do caramba. A pior coisa é ter que ir e voltar toda hora no Minecraft. E vocês que jogam survival sabem bem disso. Haja foguete pra tudo que a gente esquece, mano. Na moral. Então eu quero fazer alguma coisa pra gente poder ter tudo na palma da nossa mão nesse local. E isso requer um pouquinho de planejamento. Eu vou contar um segredo pra vocês. Aqui no Brasil, a gente planeja as obras em dois anos e executa em cinco. Sendo otimista. Lá no Japão, os caras planejam por cinco anos e executam em dois. Só pra dar uma proporção. Não que sejam realmente esses valores, né? Depende da obra, depende de muitas coisas. Mas só pra vocês entenderem. E o que que causa mais transtorno? Ficar cinco anos construindo. Era muito melhor ter dois anos apenas de construção, não é verdade? Então a gente tinha que pensar antes em toda a logística pra gente não passar trabalho depois. Resumindo, minha mãe já falava a mesma coisa que eu acabei de falar pra vocês, só que ela usava o seguinte digitado. A cabeça não pensa, o corpo padece. Sabe, a mamãe. Com base nisso tudo que eu acabei de falar, a primeira coisa que eu quero fazer é matar aquele Enderman que você tá destruindo meus biomas ou desgrama? Vem cá. Ah, ele vai matar! Não! Não esqueci que eu vou. É verdade. Você me obrigou a botar a mão na espada, rapaz! Você tá pronto? Errou! Na real, qualquer pedrago mata ele agora, né? Ela tá aí, ó. Eu tenho aqui a cabeça do maluco. Tá bom! Invasores aqui na nossa base, né? Enfim, como eu estava falando, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é fazer um portal. Igual o que eu tenho aqui embaixo, né? Que eu fiz um episódio especial mostrando os poderes aí de teleporte e tal. Só que pra aquela região, então a gente vai ter um portalzinho aqui e lá a gente vai e volta rapidão. Essa paradinha eu já mostrei em outros vídeos. Inclusive eu tenho outros dois portais lá na parte das minas, né? Porque eu vou buscar a deep e tal numa região de mineração. Então, mas só pra lembrar aqui, ó. A gente vai ter que botar um portal controller bem no meio e embaixo. Eu não gosto que seja embaixo porque é onde tu clica. What the fuck, mano? Gastou os dois controllers? What? Como assim? Eu tava com dois controllers na mão? What? Não, cara. Tem uma coisa errada. O que foi isso? Ué. Que, mano? Ele some o outro? Que bizarro, velho. Tá bom, tá bom. Enfim, é que ele tem uma telinha aqui, cara. Eu acho que fica mais esquisitão quando tu põe embaixo e não aparece essa telinha. Ó, de novo subiu. Tá, mas é o jeito que o mod funciona, então paciência. O resto aqui a gente tem que fazer. Ó, quando eu clico com outros blocos também do portal, ele some, cara. Que bizarro. Tá, tá, tudo bem. Como são 400 blocos, a gente não precisa fazer tão grande, né? Tão profundo. Ó, deu certinho em cima do beacon e vai ficar um portalzinho legal aqui, ó. Belezinha, ele já ligou, não fiz muito comprido, né? Mas já tá aqui, ó, 600 blocos. É mais do que eu preciso, eu acredito. E agora a gente tem que ir lá e fazer outro pra poder linkar. Mas antes, deixa eu botar um nome aqui. Esse é o portal da fábrica. Olha só, acho que eu tô... É, acho que eu tô no lugar certo. Tô, aham, bem plano. Legal, vai dar pra fazer bastante coisa aqui. Região nova. É, ó, do outro lado do rio aqui, ó. Mó bonitinho aqui também, velho. Que legal, pô. Acho que aqui tem uma caminha. Acho que tem, acho que tem. Aí, boa. Ó, decidi que eu vou fazer bem aqui. Aqui vai estar perto de onde eu quero e vai ser mais perto de onde eu vou estar trabalhando. Parece essa região um pouco mais de baixo. Vai ser melhor pra agora. Depois eu posso fazer outras centrais e tal, mas eu acho que o teleporte fica legal aqui no meio. Tô bem longe, né? Aham. Mas o Wi-Fi pega. Antena boa. Yep. Área rural. Tá, eu preciso de energia. Fiz um daqueles nossos geradorzinhos. Tem o Ender Tank, né? Então ele puxa a lava de lá. Deixa eu ligar aqui. Beleza, ó. A gente tá enchendo de energia. Perfeito. Tá perfeito, tá certinho. Vou tapar aqui. Talvez esteja muito tecnológico. Vocês talvez estejam pensando numa área rural. Eu vou fazer essa partezinha mais escondidinha, tá? Essa sala que eu estou fazendo agora vai ser no fundo de um mercado. Tipo assim, num lugarzinho atrás do balcão, assim, onde ninguém consegue ver. Como se fosse um segredo, talvez. Não sei, acho que vai ficar legal assim. Mas já tá energizado ali. A gente já pode puxar o outro portal. Vamos puxar aqui o Brother City. Beleza. Brother City é o nome que eu botei no portal lá de trás, tá? Era pra ter chamado... É... Então. Pode ser dois motivos. Ou tá mais longe que 600 blocos. Ou é porque lá não tem energia ainda. Tá. Vamos voltar pra lá rapidão ativar a energia pra ver se a gente consegue fazer isso aí funcionar. Tá meio esquisito. Fechou. Beleza. Já tá conectado aí com a energia. Tá. Vamos ver aqui então. Ó. Puxar portal. Área rural. Aí, puxou. Será que agora conectou? Olha, agora foi. Era porque tava sem energia. Tem que ter os dois tem que ter energia. Tá bom, entendi. Beleza, ficou muito bom. Acabei de mostrar já pra vocês aí. Ficou bom de vir aqui na fábrica. Ficou top? Ficou rápido? Legal, legal, legal. Mas aí quando eu precisar de alguma coisa eu entro no portal e já saio aqui. Aí eu já consigo vir aqui e pegar e tal. Ah, podia ser, né? Mas seria muito bom se a gente tivesse um terminalzinho desse lá. Mas, será que é possível? Será que é possível fazer um sistema com um novo ME controller lá? Uma nova central do Applied a essa longa distância? Ah, eu acho que é. Eu acho que é. Peraí. Nós teremos que montar uma pequena estrutura para isso. Onde? Sério, eu não sei. Não sei, velho. Não tem mais espacinhos assim pra pôr na parede. Essa parada. Tá tudo ocupado. Eu tô curtindo fazer as coisas no chão. O chão normalmente ele é liso, reto, né? Olha, eu não sei se dá pra fazer isso desse jeito que eu tô pensando porque normalmente o layout do multiblock ele é de pé como se fosse um portal do Nether. Mas eu acho que não custa a gente tentar. A gente tem que craftar esse cara aqui, ó. Quantum Ring e Quantum Link Chamber. A gente precisa de 16 desse e precisa de 2 desse. O banco craft dele é bem simples. É só as máquinas de endereo. E o que que é isso aqui? Energia de céu? Ó, energia de céu é de boa. Vamos lá, então. Tá, já fiz 30. Tá bom? Não vai faltar, não. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Show. E mais 2 desse como eu tinha falado. Por isso a gente tem que fazer uma estrutura 3x3. Por isso que eu cavei aqui. Eu vou botar mais pra baixo, tá? Mas como tem alguns cabos aqui eu nem sei se vai dar certo eu prefiro testar primeiro do jeito que eu estou fazendo aqui pra depois a gente fazer certinho, tá? Então é assim com o Quantum Ring fazendo assim e no meinho a gente põe o Link Chamber. Olha, deu certo. Ele montou a estrutura. Então dá certo, velho. Só que, claro vamos botar lá um pouquinho mais pra baixo que fica melhor. Tá, em teoria, olha só conectou aqui o cabo esse cabo tá ligado ali naqueles EME controllers ali que é o principal, né? Daí teoricamente já passa energia também. Botei assim e eu acho que foi bem legal. Só que a gente tem que linkar isso aqui com o outro que é o que a gente tem que fazer lá na outra base. Pra linkar isso aí a gente tem que botar uma Singularity aqui. Lembra aquele negócio que a gente explode lá na nossa câmera lá no nosso reator? Teoricamente é pra botar o Singularity aqui mas como esse mod de pack é um pouquinho diferente eu não tenho muita certeza. Ó, eu peguei duas aqui e eu vou modificar o nome. Vamos colocar aqui como 01. Por quê? Ah, porque sim. Teoricamente ele só consegue linkar com a sua duplinha, né? Por isso que faz de dois em dois lá na explosão. Agora faz sentido porque que era daquele jeito, né? Mas beleza a gente põe aqui um deles e agora tem que fazer isso igualzinho lá no outro lugar onde a gente quer linkar. Vamos ver aqui. Ó. Ok. Eu vou botar aqui. Em teoria está linkado só que aqui está sem energia. A gente tem que botar uma energia daqui, né? Debaixo. E aí eu vou poder puxar um cabo daqui e ele vai ter todos os itens do sistema. Vamos ver aqui. Peguei um crafting terminal eu puxei o cabo botei um energy acceptor pra ele aceitar essa energia aqui, né? Poderia ser um controller já? Poderia, poderia. Mas eu quis botar assim e agora a gente pode botar aqui. E agora a gente espera uns segundos. E tá aqui, mano, Nito. Ah, velho. Caraca, velho. Ó, deixa eu só arrumar aqui certinho. Botar pelo número de itens. Tá aí, ó. Tudo que a gente tem lá em casa. Tá aí, velho. Uh, que beleza. Ó, esse sistema ele funciona também entre dimensões. Então eu poderia fazer sei lá no end, no nether, enfim. Onde eu quiser. É só usar essa estrutura aqui. Agora eu quero ver se a minha gambiarra funciona com essa parada ou não. Porque se não funcionar vai ficar um pouco limitado. Tá, a gambiarra é pra poder botar novos ME controllers aqui e fazer mais substações como a gente já fez lá em casa. Vamos ver, cara. Eu não faço ideia se vai funcionar ou não. Eu vou deixar assim três. Vou botar então aqui. Isso aqui é bom pra quem não viu ainda, né? Como é que é essa gambiarra? Ó, um storage bus aqui e uma interface aqui. Aí depois uma interface do storage bus e um storage bus na interface. Tá, agora a gente põe os cabos desse lado. E teoricamente se a gente colocar uma interface aqui é pra funcionar, velho. É pra funcionar, hein? Opa! Temos todos os nossos itens. Tá, legal, legal. Pera aí, pera aí. Calma, calma. Não vamos contar vitória antes da hora, não é mesmo? Ó, devia ter pegado uma chavezinha, pera aí. Ok, reconectei aqui. Agora vamos pegar ME. Vamos botar assim. Opa, não deu treta no sistema. Tá, interessante. E agora a gente consegue puxar um cabinho aqui e botar a interface. Vamos ver, vamos ver. Se funcionar, velho, é chuchuzinho. Vai dar pra fazer. Tá aí, velho! Nossa, agora sim. Tá, tá, legal. Nossa gambiarra dá certo aqui também. Então a gente vai poder fazer várias substações. Como eu falei, não precisa ficar se preocupando com o número de canais aí que a gente tem nos cabos porque assim fica muito mais ilimitado. Tá legal, ótimo. Ó, só pra ficar registrado. Sem a nossa gambiarra dá erro, ó. Entendeu? Não pode ter, né? Isso aqui. Aqui, a nossa gambiarra permite. Um dia, um dia eu vou fazer esse tipo de coisa aqui, ó, que eu acabei de fazer agora em uma estrutura de minecart. E aí eu vou poder mover essa base móvel pra onde eu quiser. Tô entendendo? Então vamos supor que eu estou trabalhando em algum lugar em específico. Eu posso grudar tudo isso aí e já botar lá uma base móvel prontinha com tudo que eu preciso. Com um beacon já. Mano, é uma boa ideia, velho. Na moral, base móvel. Mais algumas paradinhas. Caraca, eu adorei essa ideia. Meu Deus. Ah, velho. Cheio de ideia. Cheio de ideia aí pra poder fazer os próximos episódios pra vocês. Se vocês tiverem mais ideias também top, mano, deixa nos comentários, velho. Eu tô lendo os comentários só. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo, eu respondo. Cara, eu adorei essa ideia de base móvel com tudo que tu precisa. Bem que num formatinho talvez de uma nave. Ia ficar muito massa, velho. Massa. Adorei, adorei essa ideia. Mas eu também adorei a ideia da máquina de pegar o trigo. É uma coisa que eu vou gostar bastante de fazer. Também gostei da ideia de fazer as fazendinhas. Ah, ah, eu não sei o que eu faço primeiro. Na moralzinha, bom, eu não sei o que eu faço primeiro, mas pelo menos eu já fiz isso aqui, ó. Opa, tem que cuidar aqui porque explode nessa região. Deixei bonitinho aqui, ó. A entradinha, tem tudo que a gente precisa aqui pra gente poder trabalhar direitinho aqui. Energia, portal, aqui a gente tem alguns barris também, porque às vezes eu tô com muita coisa no inventário e eu não quero botar no sistema inteiro pra ter que digitar de novo, né? Não, eu só taco aqui alguma coisa temporariamente que logo daqui a pouco eu vou pegar. E aí fica aqui. Cortador de pedra, muito importante. O Smithing Table pra gente poder craftar algumas coisas. Bigorninha aí, né? Porque a gente tem que renomear às vezes algumas paradinhas, já tem aí tudo certinho. Nosso inventário completo aqui nessa região. Mano, é muito bom isso, muito bom. Energia elétrica também está aqui, então, mano, basicamente eu tenho tudo. Falta, claro, algumas coisas, como por exemplo, a energia de torque. Mas se eu for fazer uma base móvel, eu vou botar mais coisa ainda. Eu vou botar beacon, eu vou botar cama, eu vou botar tocha de zinco. Eu vou botar um monte de paradinha que é realmente pra deixar já o lugar pronto pra mim trabalhar do jeito que eu quiser com absolutamente tudo que eu precisar. É uma ideia muito top, velho. Eu tô gostando muito dessa ideia. Mas esse episódio foi bom porque a gente já fez uma coisa mais permanente e é claro, pra testar. É claro que não ficará assim. Como eu disse, isso aqui vai ser um cômodo de um mercadinho que a gente vai fazer aqui nessa nova região da cidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like, rapaz. E se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Acompanha nós aí no Create Above and Beyond e outras séries que também vão começar. Calma lá. Tô trabalhando nisso. Vai ser legal. Tô falando. Vai ser legal. É isso aí. Um abraço. Bye!